Amo esse planeta que me deu a vida O nome dele é Terra, coisa mais bonita Esse é o astro que me dá brilho Se mexer com ele, vai mexer comigo É o nosso planeta, o parque do universo De flor a borboleta, tão lindo e tão diverso Como dá saudade, conversando pelo mar Que lá na roça amanhecer Pra ver a estrela aparecer Que felicidade, dança a roda com você Lá no lago do Irerê, até o sol amanhecer Já vou pra floresta, quero fazer festa Vou lá pra montanha do maca-co-aranha Esse é o planeta que eu amo de paixão E a gente só tem esse pra botar o pé no chão Vamos dar as mãos e agradecer por tudo isso Já chegou a hora de parar pra pensar O que tem que fazer pra gente viver Sem que nossa terra possa um dia adoecer Pato, peixe, papagaio, tico, tico, mico e sapiá Água e flor de maio Tudo em seu lugar Sobe todo mundo que estará vai começar A praia respirar Água pra beber Sol pra esquentar Como é bom viver Esse meu recado Vai ver o show do mar Vem aqui pro lado Quero te abraçar Ela não descansa Pra barba é noite e dia Pra noivar sustento Amor e alegria Me diga seu pai já Porque esse mundo é como Anja aqui, aqui, tudo esse tempo Que não tem o que seguir Feliz o Aemiri que só dançava Maribá E usava o coroa Pra fazer corda de pular Tchau, tô indo embora Visitar a Dora Vão naquele rio Onde tem quinguinho Esse é o planeta Onde tudo é atração E a gente só tem esse Pra botar o pé no chão Vamos dar as mãos e agradecer por tudo isso Já chegou a hora de parar Para pensar Saber o que é demais O que tem que mudar Antes que um dia seja tarde Não dê mais Como esse planeta Que me deu a vida O nome dele é aquela Coisa mais bonita Esse é o astro Que me dá abrigo Se mexer com ele Vai mexer comigo